Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas testemunham nosso amor E semelhança, boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais Pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais Quantas vezes, como agora A reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas testemunham nosso amor E semelhança, boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais Pois haveremos de nos reunirmos Muitas, muitas vezes mais Boa noite, dona Florinda Até amanhã, sua barriga Tenha bons sonhos Professor Girafales, boa noite Boa noite, dona Florinda Boa noite, papazinho lindo Boa noite, minha filha Boa noite para todos Boa noite, Chaves Boa noite, Chaves Boa noite, vizinhança Quantas vezes, como agora A reunião se estendeu Até que chegou a aurora E nos surpreendeu As estrelas As estrelas Testemunham Nosso amor E semelhança, boa Tá aí, né? Bem lindinho, então amanhã seu barriga aqui com a gente Agora à tarde ele vai dar uma entrevista coletiva aqui em São Paulo Já tem muitos jornalistas esperando por ele A gente vai transmitir direto de lá pra você ver como é que tá rolando o papo e já ter as primeiras imagens do seu barriga, do Edgar Vivar no Brasil E olha, daqui a pouquinho a gente vem direto do estúdio do Ratinho Vamos cobrir os bastidores Você sabe que hoje é aqui em São Paulo E é de lá que a gente vai transmitir a chegada dele Então vamos só esperar ele conseguir sair do aeroporto de Congonhas depois de dar um abraço nos fãs de saudar os fãs lá Assim que ele chegar no local aqui em São Paulo Ele é a Comfort, né? Lá em Higienópolis que vai ser a entrevista coletiva dele Os jornalistas já estão lá esperando também Aí a gente já transmite as primeiras imagens dele aqui no Brasil E você pode continuar ligando até 5h30 Aí nós vamos sortear os 30 nomes de fãs de Chaves Maníacos que vão estar com a gente amanhã aqui no nosso estúdio Ah, vocês vão me ajudar esses 30 fãs vão me ajudar a entrevistar o Edgar Vivar a entrevistar o seu Barriga Tá bom? A equipe falou que ele está muito emocionado porque ele não estava esperando ele ia desembarcar o nosso carro já está lá esperando levar para a coletiva essa coisa toda de repente uma multidão lá E olha que ontem eu falei só uma vez aqui, né? Que ele chegaria 2h30 hoje quem quisesse desse uma passadinha por lá juntou Chaves Maníacos que não tem mais por onde uma grata surpresa assim ele já fica cheio de calor do povo brasileiro dos fãs brasileiros então ligando bota o telefone aí para mim de novo vamos lá aí para o pessoal já ir ligando e até 5h30 3153 4102 a partir de 5h30 até 6h a meia hora final do nosso programa entre as atrações a gente vai dando os nomes dos sorteados que vão estar aqui com a gente tá bom? E olha daqui a pouco a gente entra ao vivo falando francamente tá certo você sabe quanto tempo mais ou menos ele já está a caminho já tem previsão de chegada dele aí como é que está? Tem sim, Sônia ele já saiu na verdade nós saímos juntos a nossa equipe veio primeiro e ele deve estar chegando aqui entre coisa de 10 e 15 minutos tá certo e está aqui todo mundo esperando tem aqui por exemplo o Tiago que é da All tudo pronto para bater papo para saber tudo da vida desse ídolo né Tiago? Qual vai ser a primeira pergunta? a gente está aqui por um dever não só profissional mas uma coisa pessoal também afinal além de ídolo de todo mundo que está aí esperando para ver ele no programa ele é ídolo da gente também a gente está realizando um prazer pessoal que legal né? Bom de útil ao agradável vamos juntar tudo Sônia a Sônia quer saber qual vai ser a primeira pergunta que vai fazer eu quero perguntar para ele se ele ainda lembra quantos meses de aluguel seu madruga devia para ele maravilha Sônia nunca pagou o que é pior ainda nunca pagou Sônia está avisando lá o mais interessante é que também tem muita gente aqui além dos jornalistas dos veículos de impresso de TV também tem pessoas que vão fazer trabalho sobre o Chaves como ele que está aqui preparando fala aqui para a gente eu sou da FRJ vou realizar uma monografia sobre o Chaves e sexta-feira estava assistindo o programa fiquei sabendo da notícia bomba e na mesma hora vou ter que ir para São Paulo vim lá do Rio só para assistir olha só muito legal né é um fenômeno mesmo seriado todos os artistas que participaram estão aí no coração de todo mundo é verdade isso barriga já já e Sônia só para fechar aqui nós estávamos no aeroporto como eu disse estavam os fan clubes Chaves Maníacos e nós fizemos questão de trazer até aqui uma pessoa vem cá para a Sônia te ver olha só quem está esperando o seu barriga olha até falei dele no começo do programa eu vim aqui especialmente para ver o seu barriga que era um sonho já que eu tinha há muito tempo já de conhecer algum ator do Chaves e é isso 15 anos já que eu tinha essa vontade quanto você tem desde que você nasceu então tenho 20 anos 20 anos eu moro lá em americano você mora em americano interior aqui do estado de São Paulo interior de São Paulo isso interior e aí você veio só para ver o seu barriga você encontrou com ele no aeroporto encontrou com ele no aeroporto não não deu para encontrar não deu para encontrar lá na alfândega resolvendo ele ficou retido na alfândega o seu barriga botou o pé no Brasil foi preso e aí até resolver tudo e mais a multidão que estava lá não chegou até agora mas já está vindo e a gente chegando aqui com o promisso firmado a gente entra ao vivo falando francamente tá certo vamos aguardar vamos ver se dá tempo eu volto com você aí um beijão tá bom daqui a pouco a gente vai sortear os 30 fãs que vão estar com a gente aqui amanhã no nosso programa espero que amanhã ele não atrase tudo isso né para ajudar a fazer entrevista conversar ao vivo aqui com o Brasil inteiro tá legal daqui a pouquinho eu começo a dizer os novos muito boa tarde Brasil estamos começando mais um falando francamente vocês viram que hoje de uma maneira mais animada que de costume porque a gente está contando com todos os fãs os chaves maníacos aqui com a gente todo mundo esperando para poder fazer perguntas para Edgar Vivar o seu barriga muito obrigado pela presença vocês podiam vir todos os dias que o nosso programa ficar mais animado ainda tá tão convidados aí legal muito legal e olha gente daqui a pouquinho ele vai chegar hoje estão os fãs aqui né o pessoal da imprensa porque a entrevista coletiva com o Edgar Vivar com o seu barriga acabou de acabar ele só foi tomar uma água dar uma descansadinha e daqui a pouquinho ele vai estar aqui para responder não só as perguntas dos fãs que aqui se encontram como perguntas de fãs do Brasil inteiro isso aqui é só uma amostra a gente tem na nossa página do Falando Francamente mais de mil perguntas para ele para vocês terem uma ideia eu disse isso para ele ontem ele ficou absolutamente espantado vou ter que responder a todas falei não porque muitas perguntas inclusive são repetidas as pessoas querem enfim saber tudo tudo dos chaves e também a vida particular do Edgar Vivar quer saber como é que o seu barriga está vivendo hoje em dia lá no México ele vai estar preparado para responder a todas as perguntas tá bom e hoje nós vamos ter também aqui no nosso programa o Rick Medeiros é muito legal mesmo e vai passar na sessão das 10 esse domingo aqui no quantas vezes como agora a reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu as estrelas testemunham nosso amor e semelhança boa noite meus amigos boa noite vizinhança prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais pois haveremos de nos reunirmos de nos reunirmos muitas vezes mais muitas vezes como agora a reunião se estendeu se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu as estrelas testemunham testemunham nosso amor e semelhança boa noite meus amigos boa noite vizinhança vizinhança prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais pois haveremos de nos reunirmos muitas 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 vezes mais boa noite dona Florinda até amanhã sua barriga tenha bons sonhos professor girafales boa noite boa noite boa noite papai lindo boa noite boa noite boa noite boa noite para todos boa noite Chaves boa noite Chaves boa noite vizinhança quantas vezes como agora a reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu as estrelas testemunham nosso amor e semelhança boa boa noite continua boa noite continua boa noite 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 e aí e aí olha aqui olha aqui nós vamos agora assistir uma homenagem para você mais um minha tá bom para você ver como é a sua voz no Brasil como o seu barriga fala auxiliado Chaves que é passado aqui no SBT há 19 anos e com esse sucesso que você está vendo aí vamos lá então SBT 22 todinho do seu barriga estou jogando mais terra não, 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 não não, não fora com isso e é o seu madruga não só um chapéuzinho vermelho outra louca essa está pulando corda sem ter corda quem é louca? quem é louca? quem é louca? todo sucesso do seriado Chaves se deve ao talento e carisma de cada personagem vamos Kiko não se misture com essa gentalha sim mamãe gentalha, gentalha hoje o SBT 22 faz uma homenagem especial a Edgar Vivar nosso querido e eterno senhor barriga eu disse de novo foi sem querer querendo sim você sempre diz isso mas por que? por que você me recebe sempre com bancadas? é que eu estava querendo pegar um churrumino é, você queria captar um o que? um churrumino sempre risonho e cavaleiro perde a paciência com as crianças da vila e com seu madruga que deve muitos meses de aluguel seu barriga não me diga que veio cobrar o aluguel não, claro que não eu vim conversar a respeito do tempo tem feito um calorzinho o senhor não acha? não é uma coisa que você possa dizer ele está fazendo um baita de um calor mas sim dá pra suar dá pra suar não seja palhaço eu vim cobrar o aluguel tá bem, tá bem todos são iguais primeiro colocam a gente nas estrelas e depois quem sabe um dia de repente hoje não é meu dia de sol olha, espere um momento olha, eu acompanho para evitar que se perca no caminho para economizar cobradores vai pessoalmente cobrar os aluguéis ah, é você claro que sim ah, 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 ah perdão claro que sou eu não me diga que veio cobrar o aluguel dona Florinda que outra coisa eu poderia estar vindo fazer aqui? pois deixe que eu lhe diga que eu não pretendo lhe pagar nenhum centavo por enquanto você tem ideia do que está dizendo? sim que nem eu e nenhum dos demais inquilinos pretendemos pagar um só centavo enquanto você não mandar arrumar o cano toda vez que chega na vila leva um sopapo do Chaves não tem jeito isso acontece sempre não você está pretendendo acabar com meu estômago a pancada eu não ia acabar nunca Edgar Vivar também interpreta o Nhonho e isso sempre o deixou feliz o que a gente comer é só a senhora descontar do próximo aluguel que meu pai iria cobrar que bonita sua roupa que roupinha muito louca nela tudo remendado não vale nem um centavo mas agrada quem olhar senhor barriga senhor barriga realmente é uma figura sempre de terno tem inúmeros fãs pelo mundo todo onde está? onde está? onde está ela? mas onde está quem? minha mulher soube que ela foi trazida para cá exijo saber por quê vamos por quê? pelo que fez ao xaveco olhe sim eu soube que ela bateu nele sua entrevista ao programa foi emocionante são muitas, muitas anécdotas imagínate 25 anos a alegria mais grande que eu podia recordar é que são muitas e chegar por exemplo a um país como colombia e que fomos convidados por o governo a marchar na calle e a gente pagava um peso por e tudo o recoletado era para obras benéficas então saíram 3 milhões de pessoas e não sendo um dirigente político ou um dirigente espiritual ou algum tipo de religião que podia convocar esas mansas e não era um simples grupo de actores e a gente se voltou na calle e a alegria de toda esa gente e... e que te den a nacionalidade de ese país por lo que... pois é um honor muito grande é uma alegria muito grande a tristeza mais grande que pude eu ter tenido e... é curioso é... digo curioso porque é... quando moriu Ramón Valdés um... que... eu... metigomery a... eu... e... kami d disseram que havia morto então these minh nela e fi tree es aí... tea... Quando o enterraban, e quando estavam guardando o ferretrol, havia muita gente, muita gente, gente do povo, gente que havia ido a despedir a Ramon Valdez e quando estavam enterrando, a gente começou a aplaudir. E foi muito emotivo isso, que talvez seja uma das partes mais emotivas da minha vida, porque sem ninguém se vai do todo, não está. Edgar Vivar é presença confirmada no nosso SBT 22. Outro. Mas eu digo, quer me dizer o que está fazendo aí no chão? Estou me fazendo. Aqui no pátio. Estou me fazendo de morto. Bom, e para quê? Para assustar o Chaves, entende? Mas por quê? Para lhe dar uma lição. Ele sempre me recebe com um golpe. Bom, mas um susto desses nas crianças... Olha, eu sei perfeitamente o que eu faço. Não se preocupe. Aí vem eles, esconde-se em qualquer lugar. Depressa. Não. Bom, vamos então começar a nossa entrevista aqui com as perguntas dos telespectadores do Brasil inteiro, dos Chaves Maníacos que estão aqui, as minhas perguntas. O Ivan Quadrado está aqui para a gente, para dar uma assessoria no espanhol, né? E vamos saber do Edgar Vivar, do Seu Barriga. Primeira coisa. Gostaria de ter um filho como o Chaves ou ia continuar apanhando muito? Não estou muito seguro. Sim, de alguma maneira, os filhos são vítima de muitos adultos. Mas, realmente, o Sr. Barriga queria muito o Chaves para lhe suportar tantas coisas. Exatamente. Eu acho que quando se torna consequente com os filhos, você vai perdendo isso com a idade, mas sim é um consequente. A estas alturas da minha vida, não sei se seria tão consequente. Se o Chaves desse... 25 anos. Desce um tapa ou você daria outro? Não, não sei o que eu quero daria agora. É mesmo? Agora aguentaria. Aham. Então, está certo. Vamos começar com vocês. Quem quer fazer a pergunta primeiro? Está aí. Cadê o microfone? Está aí. Está aí. Está legal. Antes que você faça a sua pergunta, eu só preciso te perguntar. Você gostou da voz do Seu Barriga no Brasil? Sim, como não. Não era sempre a mesma pessoa que dublava a minha voz, mas, por lo que eu vejo, são muito parecidas, muito, muito, como se diz? Similantes, similares. Similares. Uhum. Está certo. Sobretudo o Nho-Nho. O Nho-Nho. Vamos falar do Nho-Nho daqui a pouquinho também, viu? O Nho-Nho está aí para a gente passar um pouquinho dele? Olha lá. Fala, cadê, cadê. Olha lá. O Nho-Nho está por aí? Onde? Na suíte. Olha, Nho-Nho. Ai, ai, ai. Está ouvindo o Nho-Nho? Ah, esse foi... Tudo bem, Seu Barriga? Tudo bem, papai? Como vai, Seu Barriga? Ele está perguntando. Ah, Seu Barriga, é babendo. 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 Mas eu comendo feijoada. Comendo feijoada. Nunca tinha comido feijoada. Aqui não. México, sim. E México, sim. Muito diferente a do México e a brasileira? Uh, muito. Aqui você come chile picante. Ah, mulher. Uhum. Estava boa, feijoada, papai. Que coisa? Estava boa, feijoada, papai. Estava boa? Estava... Estava boa, não. Estava boa. Toda vez que eu chego nessa vila, sou recebido com pancada. Tinha que ser o Chaves. Tinha que ser o Chaves. Era sempre ele mesmo, né? Olha, nós resolvemos trazer para você conhecer pessoalmente, não é? O Mário Vilela, que é o dono da voz que você está ouvindo agora, como Nhonho e como o seu barriga no Brasil. Ele estava escondidinho ali atrás. Vem cá, Mário. Escondido, papai. Mário, vem. Vem cá, Mário. Vem cá. Vem, Mário. E o Chaves, né? Tinha que ser o Chaves. Como? Tinha que ser o Chaves. Tinha que ser o Chaves. Então, tá certo. Vamos ver, cadê o... O... Mário. Mário, vem cá, Mário. Obrigado. Obrigado. Silva. Se eu soubesse que ia viver tanto assim, eu teria me cuidado melhor. Está aí o encontro do seu barriga, né? Com o seu dublado. Muitas, muitas graças. Três anos seguindo as suas palavras. Três anos. Que lindo. Vem estar com a gente, Mário. Eu que agradeço. Obrigado. Eu fiquei emocionado agora. Eu também. Mira, mira, meu coração está... Palpitante. Palpitante. Graças por deixar-me entrar a este país. Então, fala, os dois juntos. Tinha que ser o Chaves. Nós dois agora. Tinha que ser o Chaves do Lucho. Obrigado. 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 Obrigada. Você, prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado. Faz parte da nossa vida. Foi muito bom ter você aqui. Daí, olha. Palmas, né? Obrigado. Tinha que ser o Chaves de novo. Tinha que ser o Chaves. Vamos começar com as perguntas. Você era o primeiro. Pode fazer a sua pergunta. Bom, primeiro dizer que a gente está muito feliz de estar acompanhando a vinda do seu Bahia aqui no Brasil. Na verdade, desde ontem, quando ele chegou, né? Que a gente é super fanático, tão fanático que a gente está escrevendo um livro sobre a história do programa do Chaves. Que eu deixei o projeto com a Sônia pra ela te entregar aí. O projeto está aqui, digamos. É o projeto do livro, né? E aí, o que a gente queria saber é que a gente viu tanta pancada, tantos anos te levando pancada do Chaves, se alguma vez você se machucou de verdade com uma pancada do Chaves. Se você já se machucou com algum golpe do Chaves, se machucou de verdade. Se já te lastimaste alguma vez, na gravação aí, nas escenas. Sim, 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 me rompi este braço, se los voy a enseñar porque... Não? Não? Sim, me rompi o codo. Olha, o cotopeio! Em uma caída que... Em um programa de televisão me lo rompi e se repitiu como quatro vezes a caída e na última me rompi o codo e... E finalmente não quedou essa toma no programa. Por causa do Chaves? Por causa do Chaves, sim. Então foi por causa do Chaves, realmente. Não, foi um acidente de trabalho. O piso é duro. Tá certo. E aí, o piso que é duro, né? Fala aí, quem mais vai fazer pergunta? Pode falar. Cadê o microfone? Vai passando, gente. O microfone tem que ir passeando aí no meio de vocês até chegar aí quem vai fazer a pergunta. Devagar, hein? Eu queria saber se você gostou dos fãs terem ido ontem no hotel. Se você gostou da bienvenida dos fãs anoche no hotel. Não tinha ideia de que ia passar isso para os que não estiveram. Resulta que eu venia de Buenos Aires ao Brasil. E quando voas de México ao Brasil, não precisas de visa. Mas se você vence de Buenos Aires ao Brasil, precisas de visa. Então, conclusão, me deixaram no aeropuerto quatro horas. Mientras o meu passaporte ia para o Brasil e voltava. Até ele recebe autorização para aficar. Claro. Mas a gente se quedou fora do aeropuerto. E quando cheguei ao hotel, aí estava a gente. Você estava lá. E foi... E foi... Isso é um... Uma... 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 Uma coisa que... Uma coisa que... Que não esperava e que me... Me comembe muito. Que... Que isso quer dizer que... Que a gente te quer, a gente te estima, a gente busca. E bueno, espero que não se queden... Como se diz? Decepcionados. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Agora, vamos te perguntar uma coisa que muita gente... Pessoas do Brasil inteiro, mandou essa pergunta. Você e o Ramon Valdez eram amigos na vida real? Tá? Vocês brigavam no seriado. Mas depois você chorou muito quando falou da morte dele. A entrevista que nós fizemos lá no México. Como é que era o relacionamento de você e do seu madrugado? Bebíamos... Éramos vicinos. Sim. Eu admirava muito a sua irmã Tintan, um famoso cómico em México. E eu não conhecia a Ramon previamente ao show de Chávez. Nós fizemos amigos aí. E... E levávamos uma linda amistade. Uma linda amistade. Nós veíamos sempre... Depois da função. Às vezes, manejava eu. Às vezes, conduzia ele. Nós nos levávamos no mesmo carro. Venia ele à minha casa. Ele veio à sua casa. Os seus filhos me sentiam. É uma linda amistade. Pode explicar, Ivan. Sim. As pessoas vêm em casa. Ele disse que tinha uma relação muito boa com o seu madrugado. E que havia um sentimento muito sincero entre eles. Inclusive, ele era amigo também de um irmão do seu madrugado, que era um comediante muito famoso no México também. E que, depois das gravações, voltavam no mesmo carro, moravam perto um do outro. E os filhos do seu madrugado tratavam o Edgar por tio. Então, que era uma coisa muito íntima, muito próxima à relação deles. Certo. Agora, Edgar, como é que você foi escolhido para o papel do seu barriga? Ter a barriga era fundamental? Não. Não. Não foi por causa da rica pancita? Não, não, não. Então... Não, não, é uma pergunta muito boa, porque Roberto, o melhor escritor de comédia e de situações... Roberto Gomes Bolaños, nosso Chaves, né? Chaves. Me escreveu o papel a mim, assim como ele escreveu para Chiquinha, para Kiko. Certo. Aprovechando suas capacidades e nossas deficiências. Então, primeiro foi o casero da cidade, e depois foi o Sr. Barriga. Primeiro você fez o zelador, né? E depois ele fez o seu barriga. O Sr. Barriga. O que você tinha e tem em comum com esse personagem, porque faz sucesso no mundo todo? Porque em todos os lados há gente como o Chavo. Dizia eu que em México, Colômbia, Panamá, Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, em todos os lados há um menino que é muito inteligente porque não come. Não come, não come, não come. E haverá uma senhora, uma senhora que está achando a perder a seu filho porque o protege muito. E haverá um senhor madruga que é muito listo para não pagar a renda. Certo. Em todos os lados, são personagens e situações universais. E, pois, pode haver maior tecnologia, mas o que realmente faz o programa é isso. A coluna vertebral é o carinho que se lhe põe, o inteligente dos livretos. É certo. Espero que entendo, honesto, eu não sei. É entendo, gente, entendo de fácil. É entendo, acho que em em geral está bem entendido. Então é isso, é justamente porque em todo lugar do mundo vai ter aquele menino inteligente que não come bem, vai ter uma dona florinda que protege demais o filho, como é o caso do Kiko, vai ter quem não paga o aluguel como seu madruga, quem vai cobrar como seu barriga e a simplicidade. Eu fico falando, talvez se tivesse tanta tecnologia, se fosse um super cenário, né, uma tecnologia muito avançada, fugisse um pouco dessa simplicidade que fez com que o mundo todo se identificasse com esses personagens. Agora, o seu barriga em particular é muito, muito querido. O que ele tem de especial? O porquê que o seu barriga é tão especial pra vocês? A pancita, principalmente. A pancita, principalmente, é. Levou o Chaves pra Acapulco, que foi onde a gente passou o clipe, né? Pagou toda a viagem, o seu barriga? Tudo. 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 E apanhou do mesmo jeito? E apanhou do mesmo jeito? Ah, sim, sim. Apontaram a besta, realmente, né? Quem mais quer fazer pergunta, faz. Eu, eu, eu tenho uma pergunta que eu vi numa revista brasileira, falando que você fez medicina. Exato, né? Estou correta. Era uma dúvida que eu queria tirar. Por que essa troca tão, assim, é tão brusca de ser médico pra ser ator? Buena pergunta. Móma pergunta. Me decepcionou la carreira. Decepcionou? Sim. Sim. Por que? Muito metalizado os médicos. Entendo que o médico tem que viver de sua carreira, mas eu entrei com outra ideia do que era a medicina. Ojalá que meus companheiros não me malinterpreten, meus amigos que cheguem a ver esta entrevista, e que são médicos agora, mas eu me decepcionou muito a carreira. Então, realmente, são muitos anos de estudos, muitos anos, e o médico tem que fazer muito frio, muito frio, muito frio. E, bueno, dedicar-se a fazer, eu fazia teatro na universidade, e penso que a risa é a melhor medicina do mundo. É verdade, é o melhor remédio mesmo, né? Não? Porque acontece no México também, não é só aqui no Brasil, em vários países do mundo, onde existe o lado da medicina, que não se importa com o ser humano, se importa com o próprio bolso, se importa com o dinheiro. Essa frieza é que fez com que o Edgar Vivar achasse que era melhor levar alegria, porque o riso é o melhor remédio do mundo. Então, ele trocou a frieza de uma parte da medicina. Isso, 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 isso. Exatamente, para levar alegria, porque aí era do jeito dele, não é? Da maneira que você queria, e tanto que ele faz bem para todo mundo até hoje, não faz para vocês? Então, como para todo mundo mesmo, viu? Muito bem. É uma bela escolha, realmente, né, Igor? Então, tem mais uma pergunta? Fala aqui. Não, você fala muito bem espanhol? Muito bem. Eu ouço muito bem, depois eu falo em português, eu não sei falar espanhol. Vamos lá, quem tem mais pergunta? Fala. Boa tarde, Edgar. Eu queria saber assim, foi difícil para você fazer os dois personagens, o Yonho e o seu barriga? E qual dos personagens você mais gostou? Não, foi difícil. Não, porque o Yonho é entrar em contato com o menino interior, em inglês ele chama o menino child, o menino que todos levamos dentro. Então, eu podia jogar, aproximar os meninos, fazendo esse personagem. O Sr. Barriga é a parte adulta do Yonho, ou o Yonho é a parte de menino do Sr. Barriga. É um só personagem. E, pois, era difícil quando tinha que aparecer os dois em pantalla, um em frente do outro. Com, se fazia com truco de câmera, mas não. Realmente, eu penso que nunca foi difícil fazer o que eu fiz. Foi laborioso, mas não difícil. E sempre gostoso. Sempre gostoso de fazer. Fale, Carlos. Então, ele disse que não foi difícil, nunca foi difícil isso, sempre foi muito gostoso. E que o fato de fazer o Yonho era uma oportunidade que ele tinha de se aproximar do universo infantil, de participar daquele núcleo de crianças. Então, que um pouco difícil era quando tinha que aparecer os dois em cena, ao mesmo tempo. Mas que o gosto por fazer a coisa superava tudo isso. E é verdade, realmente, né? Quer fazer pergunta? Quem mais? Pode falar. Sr. Barriga. Muito gosto. É, gostaria de perguntar o seguinte, mesmo após tantos anos que o programa deixou de ser produzido no México, né? Ainda assim, o público tem um carinho imenso pelo senhor. E, inclusive, até respondendo aquela pergunta, o que ele tem de barriga tem de coração. Por isso que gostamos tanto. Muito obrigado. Qual a sensação de ser, assim, tão aclamado, tão querido? Qual a sensação de ser, assim, tão aclamado, 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 tão aclamado. E que bom que me tocou viver isso. Que bom. Não, não deixou de dar graças a Deus, a quem, a quem, a que me seja superior, a quem seja, que me permite ver o fruto do meu trabalho. E isso é tudo. Nada mais. E és muito grande. É assim. Me diga uma coisa, Edgar. Se voltasse o seriado Chaves, se o Roberto Bolaños resolvesse reunir todos os atores novamente e fazer novos episódios do Chaves, você faria? Não. Não faria? Não seria mais o seu barriga. Por quê? Porque, por respeito ao público. Como assim? Eu vejo os programas. Eu já não posso fazer essa descaída. Ah, sim. Roberto já está velho. Eu também estou velho. Le pagamos tributo a vida. E já o que se fez está bem feito. E aí está. Já. É bom mirar para trás, mas é melhor ver para trás. Melhor que o pessoal siga vendo o que vocês fizeram lá atrás. Não faria mais o seu barriga. Por respeito, por respeito ao público. Por respeito a toda essa gente. E o que você acha dos artistas do Chaves que continuam fazendo shows com seus personagens? A Maria Antonieta de Las Nieves, como a Chiquinha. O Carlos Villagran, como o Kiko. Porque o próprio Bolanhos já criticou, disse que eles já estão velhos demais para o papel. O que eu não concordo. Mas pelo jeito você concorda. Ocasionalmente, quando se trata de algum sucesso especial, hago Ñoño. Mas não para a televisão. Não para a TV. Não para a TV. Shows, tudo bem. A TV, não. Sim. É mais cercano com a gente, mais em compromisso. A televisão é muito mais comercial. E, bom, te tomam aqui, cerca. E eu também já tenho a barba muito branca. Enfim, o Ñoño já cresceu. A peluca é cada vez mais grande. Tá certo. Como se diz a peluca? Peruca. A peluca de Ñoño é mais grande cada vez. Tá certo. Então, olha, daqui a pouquinho o Edgar Vivar vai contar para a gente se algum dia na vida o seu barriga conseguiu receber algum aluguel do seu Madruga, tá bom? A gente vai girar e a gente volta já já falando francamente com o Edgar Vivar, o seu barriga. Já já. Aplausos. Aplausos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai cantar todas as músicas de todos os clipes, nunca vi. Aí vocês cantam juntos também. Vamos lá. O que é isso? 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 A sua roupa? Exatatamente. Agora deu pra entender. As espanholas... Quem bonita sua vecindade... Que bonita vecindade! Hmm, dá certo... Vecindade é vizinhança! Vizinhança!!! Hã? Vizinhança! É? Que bonita vecindade! É... Ai não daria e ficou que bonita a sua roupa. É... A gente tava mais ridículo, realmente, viu? É a vecindade, chavo. Não faltava, eu sentava, era linda de verdade Meu nome é esse chavo, toda minha roupa é um autêntico remendo Às vezes não me baño e faço maldades, mas sem querer querendo Que bonita vecindade, que bonita vecindade É a vecindade de chavo, não vai dar meio centavo Mas é linda de verdade Onde é esse México? Vai saber a música direitinho Você sabe a letra... Em espanhol, não é? Exatamente Gravou algum disco alguma vez? Tem uma bela voz Oh, sim Minha? Sim? Tá certo, gravou? Sim, eu fiz muito teatro musical, fiz uma... Eu fiz comidas musicales, fiz a novice rebelde, em inglês se chama The Sound of Music, como se chama aqui? A novice rebelde A novice rebelde Não, 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 na novice, eu não Eu não era a novice Estive também, em outra que se chamava... Pode ser os títulos em inglês, porque não sei como se diga em português Se chama... A funny thing happened on the way to the forum Como seria no espanhol? Em espanhol seria... Alguma coisa curiosa sucedeu no caminho ao foro Certo E você cantou na peça? Sim Cantou no musical? Ah, e cante com Plácido Domingo Que maravilha! É mesmo? Lembra um trechinho exatamente, já queria pedir agora Você lembra um trechinho da música? Bom, vou cortar a história Foi uma co-produção que se fez entre o Teatro de Bellas Artes de México Com o Teatro de la Zarzuela de Madrid Compreende? Sim Co-produção E a virou a dirigir Plácido Domingo Ele não cante Cante eu Mas cante quatro compases Pa, 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 pa É tudo Mas o dirigiu Plácido Domingo Como era co-produção entre México e Espanhol Certo A mitad dos atores eram espanhols A outra mitad eram mesicais E dos dos atores mesicais que pronunciavam melhor o castellano de Espanhol Certo Me escogieron a mim E resulta que o papel que eu tinha Deberia cantar quatro compases E então cantei Em o melhor foro de México Que é o Teatro de Bellas Artes Com Plácido Domingo E me pagaram E cada vez que eu digo Me yendo muito E me sinto assim Mas realmente não é A grande coisa Ah, não vai cantar? Vai cantar? Quatro compases Alguém conhece a zarzuela Luisa Fernanda Não Não? Não Bom, este É só Edgar, curiosidade dos fãs Quantos quilos você pesa? Muito obrigado Eu também os quero muito Boa noite Todos Todos E dois mais Porque Anoge Comi feijoada Feijoada É um atentado A la báscula E hoje vai comer churrasco Não Churrasco? É Não sabia Uma parrilla Uma parrilla, sim? Sim? Não, pero É andar sobre 134 Ou algo assim 134 quilos Tá certo, então Curiosidade satisfeita Casado, solteiro, livre Por lo pronto Livre e solteiro Livre e solteiro Gostaram, danadinho? Então tá certo Gostou das mulheres brasileiras? Aham Danadinho ele, viu? Escuta, você quer casar de novo? Você já foi casado uma vez, né? Sim, uma vez E você gostaria de casar novamente? Aham Ele fala francamente mesmo Ele faz Aham Muito francamente Por quê? Porque sou muito franco Porque sim sou He tenido problemas por ser franco Por ser demasiado directo em minhas coisas Mas você não gostou de casar? Aham? Não gostou de ter se casado? Eh, sim Pero não durou Lo que deveria durar E mientras durou Foi bonito Foi bueno Aham Pero não é algo que me Que me quite Del Del Não é bom que o homem Este solo Eso lo 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 tengo muy bien Eh, assumido Certo Pero tampoco es bueno Que este mal acompañado Uhum Não é bom que esteja sozinho Mas também não é bom Que esteja mal acompanhado Por enquanto Você prefere esperar, é isso? Ah, sim E mientras espero Espero e acompanhado Você não tem filhos Que é outra pergunta do público Sim 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 Tem filhos? Sim Tem filhos? Quantos filhos? Dos Dos Então tá certo Casal? Um menino e uma menina? Espero que não Ah, casal? Que casal que é? Na parede? Na parede? Não, não São dois homens Aham São dois homens Uhum Dois filhos Nenhum quer ser artista? Não, não, não Nenhum Nenhum Então tá ótimo Vamos falar agora Com o público Que tem mais perguntas Alguém queria saber Da história do seu barriga Se ele recebeu ou não Aluguel Não é? Do seu madruga Do Dom Ramon Forte e lentamente Por favor Posso falar? Isso Falar alto e devagar Pra ele entender Devagar? Devagar Ah, devagar Qual a relação Que tem ainda Com o senhor Com o Chaves Que é o Roberto Roberto Muito bom Estás muito boa Somos muito bons amigos Não nos vemos Tanto como eu quisiera Ele vive Em Cancun Viene a México Às vezes Mas nos chamamos Por telefone E algumas vezes Almorzamos juntos É Meu amigo Quem mais? Quem mais? Fala, fala Primeiro, boa tarde É um prazer estar aqui de novo Obrigado E ter encontrado ontem no hotel Eu queria saber No meu caso Aqui no Brasil Na verdade Todo mundo gosta muito do Chaves Mas no meu caso Eu gosto mais do Chapolin Do que do Chaves Eu queria saber Qual a sua opinião Sobre o Chapolin Como é que foi fazer o Chapolin Chapolin é todo um É como Don Quixote Porque Chapolin é a resposta A os superhéroes Agora não vem de Homberaraña E Hulk Ele não tem superpoderes Se faz pequeno E usa seu Chapolin Mas não tem superfuerza Não é super rápido Ele dá medo E se sobrepõe ao medo Ele gosta muito do personagem Do Chapolin Ele considera que o Chapolin É um símbolo do super-ego De cada um Que é aquele super-herói Que tem falhas Ou seja Ele não é um super-herói perfeito Ele sente medo Ele faz as coisas erradas Ele nem sempre ganha E isso é o Não tem superpoderes nenhum Exatamente Isso é o tempero Que tem por trás desse personagem Ele gosta das meninas É, ele gosta das mulheres E isso é o que dá um charme ao personagem Tá certo Agora, recebeu ou não recebeu Aluguel o seu barriga Do Dom Ramon Do seu Madruga Ele pagou La renta? Sim Em três ocasiões Em três ocasiões? Em três ocasiões, sim Em vinte anos De programa Em três ocasiões Ele pagou No final Você disse Na nossa entrevista No México Que o Chaves Não teve um último capítulo Simplesmente acabou Mas você se lembra Do qual Que foi o último A ser gravado Foi uma escuelita Uma escuelita Mas não me lembro exatamente Estava ideado O programa Certo Que poder se ver Sem nenhuma Sequência Excepto o programa De Acapulco Certo E outro O Chapulim colorado Contra a escuelita A história De Blancanieves Todos os demais Programas São independentes Você pode Os dos outros Sim Tá certo Agora Também a respeito Do seu Madruga Alguém tinha mais Alguma pergunta Que alguém me falou Fala Fala O que é? Falar Eu Diga Eu queria saber Se após a morte Do seu Madruga Eles chegaram a pensar E parar De gravar Se você pensou Em parar Com o programa Interromper As gravações Depois da morte De Dom Ramon Não Não é pra responder Agora Por quê? Vai girar? Então tá certo Aí ele vai O Ivan vai traduzir O que ele disse antes E você também vai Responder essa pergunta Girando A gente volta já já Falando francamente Com Edgar Viva Tá todo mundo aqui Tirando foto Do Edgar Viva O seu barril E olha Pra você tirar uma foto Presta atenção Que eu vou falar Sobre Com o Edgar Viva E você precisa Falar pra gente Porque o Brasil inteiro Pergunta Qual O ator Do elenco Do Chaves Que você gostava Mais Além Do Ramon Valdez Seu amigo também Seu amigo E Con ele Trabalhei No circo Muitas vezes E Ele agora está vivendo Em Porto Vallarta Jalisco No Pacífico Certo Mas quando vem A México Nos juntamos Nos vamos a comer A amizade Continua Apesar da distância Eu lhe chamo Papaganzo Papaganzo Sim Papaganzo Sabe dos gansos Ruben Aguirre É muito alto Mil de 2 metros Papaganzo Papaganzo E tem 7 Ninhos 7 filhos 7 filhos Tem o professor E tem o professor Girafales Com ele Mas não somos amigos Me lhe encontrado Em avião Me lhe encontrado Em Venezuela E em Buenos Aires Te repito Não considero meu amigo E eu não me considero Su amigo Tampoco Não havia oportunidade De ser uma amistade E a Chiquinha E a Maria Antonieta De Las Nieves La Chilindrina Quando ela me levou muito bem Agora se mudou de casa Somos Capricornio Os dois são do segredo de Capricornio Sim, os dois são Capricornio Ela é do 22 de dezembro Eu sou do 28 de dezembro E bueno Hemos viajado juntos Muitas vezes Nos vamos a Las Vegas Um dia íamos a voar A Las Vegas Estou a punto de chocar O avião É mesmo Sim, é mesmo E não nos sentimos Porque íamos tomando champanhe Mas foi horrível Fala, irmão Ele tem uma boa relação Com a Chiquinha Já viajaram juntos Inclusive Já passaram por algumas situações E o que aconteceu No avião? Um pouco difíceis, né? Parecia que o avião Entrou em rota de colisão Ou alguma coisa assim É isso mesmo É isso? Íbamos saindo Do México E quando antes de sair Se demorou E ainda estávamos esperando Então as aeromoças As flight attendentes Vineram a servir champanhe A Maria Antônica Não gosta da champanhe Então eu ponia essa carina Para que surpreenda Eu estava esperando E tomamos champanhe Não havíamos comido Por fim Vai arrancar O avião Nos quita As copas de champanhe Mas já íamos assim E de repente E para o avião E tudo Eu pensava Que era por a champanhe Venia E vamos despegar E venia outro avião No sentido contrário Meu Deus do céu E ele pensou Que era o efeito Do champanhe Mas não era Explica para o público Em casa Ele achou que a coisa Fosse o efeito Simplesmente da champanhe Porque eles ficaram Muito tempo esperando A liberação do voo E tomando champanhe A Chiquinha não gosta Ela põe açúcar Isso Ela colocou adoçante Ela colocou adoçante Na champanhe E depois de um tempo A aeromoça Chamou eles Para que embarcassem E aí ocorreu Esse imprevisto Esse contratempo Uma correria Dentro do avião Ele chegou a achar Que fosse por conta Da champanhe Que eles tinham tomado Mas na verdade Era um fato real Que estava acontecendo Em rota de colisão Contra o avião Você tem medo de avião? Ela botou o decolagem O decolagem abortou Certo Porque o outro avião Ia Ah, vocês estavam no chão ainda E abortou a decolagem Ah, perfeito E o outro avião Llegava De um tempo Do outro descer Eles sacaram O avião da pista Aham, sim E os outros Ah, 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 ah Como isso aqui O cara acabou Tá certo Então não decolou O avião dele Tiraram da pista Para o outro descer E realmente Graças a Deus O acidente foi evitado Não era efeito do champanhe Tinha uma tragédia Que graças a Deus Não aconteceu Vamos voltar aqui Para o auditório Todo mundo levantando a mãozinha E tem pergunta Que não acaba mais Você ainda quer responder, Edgar? Bacurau Vai responder Bacurau Tem um Chaves aí O que é Bacurau? Não é do Chaves Hã? Não é do Chaves Não é do Chaves? Não O que é? É um código meu Ah, é um código seu? Então tá certo Ih, meu Deus do céu Fala o Chaves aqui Eu gostaria de saber Se no México Ainda tem vários Se tem muitos produtos A ver com Chaves Porque no Brasil Tá em defasagem Não tem quase nada Ele não tem brinquedo Aqui do Chaves, né? Os produtos licenciados Do grupo de Chaves Do Chaves Do Chaves Do México Hoje em dia O bonequinho do seu barriga Se há Algunos brinquedos Este Está toda a Vecindade Todos os personagens Muequitos Como Barbie Aqueles muñecos O mais caro É o do Chaves E o meu Eu acho que por O material Mais material E Há jogos De cartas De cartas De naipes Há loteria Sei Como se diz Loteria? São Unas Unas Cartas Onde Vão sacando Um Dizem É o Chavo Tá cheio De ingrina Certo Jogo de memória Mais ou menos Mais ou menos isso Sim, há alguns Algunos Jogos Aqui eu he visto Muito Pirata Pirata A Chiquinha Reclama muito De Chiquinhas Piratas Seu barriga Pirata Também existe Me imagino Que sim Ele está dizendo Que tem uma linha Ainda Mas é que Os mais vendidos E por isso São mais caros São justamente Do Chaves E do seu barriga O dele Porque gasta Mais material Não é Exatamente isso Porque realmente É uma barriguinha Que eles precisam Moldar Gente, olha Presta atenção Nesse recado Do meu amigo Manta Edgar Vivar O seu barriga Do seriado Chaves E todo mundo Quer continuar Se você queria Fazer uma pergunta Pode fazer Aqui no Brasil Acho que Pelo menos Os meus amigos Que são fãs de Chaves O episódio Preferido É Acapulco E qual o episódio Que você mais gostou De gravar De todos Tanto Chaves Quanto Chapolin Quais são as partes Do programa Do Chaves Do Ocho Qual foi a aventura E que mais gostou De gravar Do Chapolin Ou Chapolin Ah, ou do Chapolin Ou do Chapolin Sim Bom, do Chaves De Acapulco É um Um muito bom programa Eu Eu guardo um especial Carinho por um De Navidad Em um programa De Navidad Porque eu sou Muito sentimental E porque Como se diz Navidad aqui Natal De Natal Quando Chaves Fazer uma barriga De regalar Um brinquedo E Chaves É um pequeno Caminho Autobus Um micro Um ônibus Um ônibus Ele está muito feliz E diz Se acorda Que vai regalar Se vai melhor Ao filho da porta De casa Porque Não recebeu Nenhum regalo Esse foi Muito lindo Muitas Esse Quando saiu O programa Al aire Muita Muita gente Empezou a mandar Joguetes Ao Chapolin A estação De televisão Esse programa Foi muito lindo Que bonito Muito bonito Explica E vamos Para o pessoal Em casa Bom É um programa Especial De Natal Onde Ele Dá um presente Para o Chaves E Se cria Todo um clima Sentimental Em torno disso Inclusive Isso repercutiu Diante do público E o Chaves Passou a receber Brinquedos Do público Ou seja O pessoal Da produção Acabou por receber Até alguns brinquedos Por conta disso É uma coisa muito doce E ele tem boas lembranças O fato do Chaves Não ganhar nenhum presente No Natal Faz com que o público Mandasse Para ele Misturando aí Realidade E ficção Fala Vai chegar até você O microfone Diz Eu gostaria De saber O que o senhor Achou do Brasil E gostaria Também Que o senhor Mandasse um beijo Para minha filha Natalia Sua fã O que você achou Do Brasil Gostou Não gostou Claro que me vai gostar Como não me vai Que pergunta Claro que me gusta Muito Mas O Brasil Já não vai estar No mapa Eu o llevo aqui O senhor também Tem um menininho Querendo fazer pergunta Faz Vamos ver Olha lá Um garotinho Quero saber quantos anos O senhor tinha Quando você começou A fazer esse Lirado O Chaves Quantos anos Não Quantos anos Você tinha Quando começou Quantos anos Eu era o mais Chico De todos Eu tinha 21 anos 21 anos Tá E agora O outro garotinho Eu gostaria de saber Se o senhor Lembra De uma piada Que o Chaves Fez Que ele falou Se o senhor Já que o senhor Fuma há 20 anos Porque o senhor Nunca soltou a fumaça O senhor Lembra Fálido Ah Queres O chico Queres Se te acuerdas De um chiste Que o Que o Te acuerdas De isso Hace 20 anos Fumando E por que Não havia soltado O aire É Que sigue Si, si Me acuerdo Claro que Me acuerdo Siga De azul Eu gostaria de saber O que o Edgar Tem como Com o senhor Barriga Em que se identificam Edgar e o senhor Barriga Que te direi Em que Está respondido Então está certo Bueno Há muitas coisas Eu acho que o senhor Barriga Era Boa Persona Eu não me considero Tão mal Tengo pedacitos Buenos Está certo De azul agora Agora é você Eu queria saber Como o senhor Explica o sucesso Do Chaves Não só no público Infantil Meu tio tem 56 anos Como o senhor Explica o sucesso Do Chaves Não só no público Infantil E qual o nome Da mulher Do seu Barriga Ah Que Primeiro Como se explica O éxito Do Chaves Do Ocho Além do público Infantil Que alcanza Também O público Adulto E como se chama A esposa Do senhor Barriga O éxito É muito difícil Eu poderia Dar minha versão Minha ideia De por que o éxito Porque Se fez com muito gosto Com muito carinho Com Com mais Inteligência Que com dinheiro Mas A última palavra A tem o público Eu sei que há uma fórmula Para 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 Fracasar E é querer Darle gosto A todo o mundo Querer agradar A todo o mundo Uma fórmula Para o sucesso Para o éxito Não acho que tenha Se tivesse Essa fórmula Todo o mundo Seria exitoso Quero dizer Com isto Que O show de Chaves É É um caso único Na televisão Do mundo Não foi planeado Não foi Ideado Para Pero si foi Hecho Com A melhor intenção Do mundo Nada mais Tá aí Olha Vamos cantar De novo Vamos Já que vocês estão Tão animados Então bota Porque aí Todo mundo Cantando O seu barrigo é junto Porque ele canta também Vamos lá De novo E o nosso barrigo é junto Ele canta ele A CIDADE NO BRASIL Ela é muito louca, ela é duro, é bem claro, não valia nenhum sem capo, mas agrada quem olhar. Tem amor distante, que é mais espaçoso que o bem, é azul e violente, e que tão chata como ela não há ninguém. Que bonita sua roca, que confia muito louca, não valia nenhum sem capo, mas agrada quem olhar. A roupa era toda arrementada, não valia nenhum sem capo, é o mesmo. A roupa era toda arrementada, não valia nenhum sem capo, mas agrada quem olhar. A roupa era toda arrementada, não valia nenhum sem capo, mas agrada quem olhar. A roupa era toda arrementada, não valia nenhum sem capo, mas agrada quem olhar. Vamos virar de volta já já, tem muito mais coisas para ele falar, inclusive como está a vida do Edgar Vivar, atualmente está fazendo cinema, seriado na Argentina, já já ele fala a esse respeito. Voltamos em um minutinho. Eu também quero. Não, Kiko, eles não estão brincando, estão tentando solucionar um problemão. É que nesse pé eu tenho um calo que está me matando. E você, Kiko, não vai ajudar? Vai procurar o Chaves e diga que o seu sapato precisa de sua barriga. O calo do senhor barriga. Neste sábado, 10 da noite, Chaves. O seu barriga, porque você deve saber, Edgar, que existe no México uma briga entre o Roberto Bolanhos e a Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha e o Chaves. O que é que você acha disso e você dá razão para algum deles? É difícil para mim, porque os dois são meus amigos e eu espero que tenha a corriga de parte de ambos para poder dirimir, para poder deshacer esta diferença. Eu entendo que o personagem de Chiquinha é muito bem interpretada por Maria Antonieta. Não consigo, não consigo, não acredito que ninguém possa fazer o melhor que ela. Mas também entendo que Roberto foi o criador, que escreveu o personagem. Vou colocar em meu caso. Ele escreveu o personagem de Ñoño e eu fui o que puse. Eu quero dizer que o personagem de Ñoño e eu quero dizer que durante muitos anos fez o personagem que é de ela. E, pois, eu não quisiera tomar nenhum partido dos dois. Eu te posso dizer que eu nunca tive nenhum problema para usar o personagem. Nunca, nunca. Sempre lhe anunciava a Roberto que ia trabalhar no circo, que ia fazer tal ou qual coisa e nunca tive problema. O fato é que ela registrou o personagem, eu acho que foi um erro. Esse foi o erro? Ela tem registrado o personagem? Ela não avisou e registrou primeiro. Esse foi o que ele acha que foi um erro. Esse foi o que ele acha que foi um erro. Roberto é uma boa pessoa. Eu acho que... Os periodistas têm feito o todo. Eles são os que colocam em boca de cada um. Certo. Os razões e... Em México se chama isso amarrar navajas. Amarrar navajas? O que é amarrar navajas? Seria... Botar lenha na fogueira. É, botar lenha na fogueira, envenenar, né? Gasilinar no fogo, alguma coisa assim, né? Sim. Como se diz em português? Em português, usaríamos uma expressão que se chama botar lenha na fogueira. Botar lenha na fogueira. Na fogueira, exatamente isso. Abrivar o fogo? Aham, exato. Então, o Edgar diz que não quis tomar partido, nem quer, nessa briga da Chiquinha com o Roberto Bolanhos, porque ele é amigo dos dois. Agora, ele diz também que não consegue imaginar uma Chiquinha sem ser interpretada pela Maria Antonieta de Las Nieves, e tão bem que ela faz a personagem. Mas isso também não quer dizer que ela seja a dona da personagem, porque foi o Roberto Bolanhos quem criou o fato dela ter dado as características, não quer dizer que ela seja a dona da personagem. O erro maior nessa história, ele acha que foi o fato dela registrar a Chiquinha, a Chilindrina, como o dela, sem ter pedido a autorização do Roberto Bolanhos, porque ela ficou com medo que ele negasse, né? E outra coisa, ele e outros personagens do seriado nunca tiveram problemas de usar os seus personagens em apresentações em circo, que o Roberto Bolanhos e o Chaves sempre permitiu, sempre usaram, sempre fizeram as suas apresentações, sem problema nenhum. Com ela, só deu problema porque ela registrou sem avisar, pelo menos isso é o que ele tem conhecimento. E ele acha que essa briga só tá indo adiante porque os jornalistas, a imprensa no México, bota lenha na fogueira mesmo. Amarra navarras, é isso? Amarra navarras, é isso, né? Bom, pra deixar os fãs tranquilos, fala da sua saúde, porque aqui no Brasil se noticiou muito que você estava com problemas de coração. Um pouco. Você disse na nossa entrevista que tinha problemas de pulmão, tá tudo resolvido, você tá com um rosto ótimo, uma expressão ótima, em que pé estão as coisas? Ah, bom, do coração, do pulmão esquerdo, estou muito mal, mal, mal. Mas do direito é muito bom. Ai, que susto! Faz isso comigo, não! Ai meu Deus, o que eu fiz agora? Tá bem, tá ótimo. Eu tive duas tromboembolias. Como se diz assim? Trombose com embolia? Sim, trombose com embolia. Em dois pulmões. Então eu respirava com um só pulmão, unicamente. Certo. Eu estive um ano sem trabalhar, estive um ano, seis meses no hospital. Seis meses no hospital? Seis meses, sim. Estive em terapia intensiva, dois meses. Dois meses na UTI, gente. Sim, me fizeram cateterismo, me colocaram um filtro na vena cava, estou com anticoagulantes, mas estou vivo, graças a Deus. Estou vivo e muito feliz de poder, hoje, estar aqui e compartilhar este tempo com vocês. Eu me he caído muitas vezes. Sim. Me he caído muitas vezes. E... E... Creo que o ser humano... Mientras tenha ânimos, mientras tenha projeto de vida, não termina. As computadoras hechas a imagem e semejanza do homem, não é melhor aquela que não se cae no sistema, mas a que tarda menos em levantar. Sim. 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 E não há tanta gente de compromisso estar, porque... vocês estão seguindo o programa. Está certo. Esse carinho é uma energia, um combustível. Fale. Exo. Ele passou por algumas dificuldades, teve alguns problemas, mas, ele considera que, como todo ser humano, ele teve as suas caídas e, mesmo o computador, ele faz uma comparação com o computador, mesmo o melhor computador, às vezes também tem uma caída. Então, e que, na verdade, não é melhor. Os computadores fecham as imagens de semelhança do homem. Sim. Os computadores fecham as imagens de semelhança do homem, né? Não é melhor o que não se cai, sino o que tarda menos em levantar-se. Exatamente. Não é o melhor aquele que nunca cai, mas é melhor aquele que se levanta rapidamente. Muito lindo isso. Argentina, o que é que vocês estavam fazendo na Argentina antes de vir para o Brasil? Comendo churrasco. Passar tempo preferindo, né? Bailando tango também um pouco, não. Estou co-producendo uma série de televisão com outros inversionistas aí na Argentina, porque os custos de operações são mais baratos aí. É uma série de 24 histórias, de 24 capítulos de uma hora. E, pois, são séries de suspenso, de mistério. O final de cada capítulo é um final inesperado. Que bom! Sim, acho que faz falta também isso. E a estrela do seriado é sobrinha do seu Madruga, o Ramon Valdez? É isso? Estou em um. Em cada capítulo há um... Uma história diferente, um elenco diferente também. Eu espero que a gente possa ver esse trabalho aqui no Brasil também. Ojalá, ojalá, sim, eu me encantaria. Eu acho que deve haver um maior aproximação entre a televisão brasileira e a de México. Bom, aqui eu vi algumas telenovelas de televisão, mas há muita produção independente. E as televisões e as novelas que nos chegam a nós, do Brasil, são realmente muito menos que as que chegam do México aqui. É certo, é verdade. Que chegam muito mais novelas do Brasil, ou melhor, chegam muito mais novelas do México aqui no Brasil do que novelas brasileiras lá no México. E que ele gostaria muito que existisse um intercâmbio mais estreito entre a coisa. E, inclusive, com relação a produções independentes, porque além das novelas da Televisa, existe muita coisa boa que poderia estar sendo aproximada entre Brasil e México nesse intercâmbio. Então, realmente, eu acho que pioneiro nesse intercâmbio, pioneira sempre foi mesmo o SBT, né? Sem dúvida alguma. Então, daqui a pouco a gente vai assistir mais um capítulo de Carita de L'Angelo. É o maior sucesso por aqui coladinho com o nosso programa. Nós vamos embora, mas é claro que a gente vai terminar cantando. Antes, eu queria agradecer demais a sua presença no nosso programa. Foi uma honra muito grande. Nós recebemos aplausos aí de pé. Obrigada. O que merece realmente, merece realmente esse carinho e esses aplausos. Mas a gente vai indo embora deixando no ar uma homenagem, porque é o Boa Noite Vincidá, acho. Boa Noite Vizinhança, que é o clipe do episódio de Acapulco, um dos mais lindos do Chaves. Quando o seu barriga, com esse coração enorme que ele tem, pagou a viagem para todo o pessoal da vila. E todo mundo curtiu o lindo final de semana. Tchau, gente. Vamos ficando agora nesse momento tão importante. O Edgar fica aqui com a gente. Ele vai ficar até domingo no Brasil, né? Vamos cantando? Vocês cantam também? Então, vamos lá. Cantemos todos. Cantemos todos. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Se estendeu até que chegou a hora e nos surpreendeu. Nas estrelas, nos testemunham nosso amor e semelhança. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Boa noite, vizinhança. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu também, eu também gostei muito. Despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos podidos reunirmos muitas, muitas vezes mais. Boa noite, dona Florinda. Até amanhã, sua barriga. Tenha bons sonhos. Professor de La Cá, Lisboa. Boa noite. Falando francamente, oferecimento Loja 100, tudo em Ateve. Curtiram muito e comentaram. Os estúdios que estavam se preparando para a gravação, como o da Hebe e o do Domingo Legal. Ah, uma paradinha para a foto, é claro. Mas surpresa mesmo aconteceu quando chegamos na gravação do Bom Dia e Companhia. A lorinha Jaqueline Petkovic recebeu o nosso Edgar Vivar cheia de emoção e boas recordações. Você viu? Muito alta. Estou emocionada. Fala, fala da sua emoção. Fala. Puxa. Puxa. Apresenta o chá. Não, vamos a chorar juntos, não. Fiz parte da minha infância. Que bom. Minha vida. É muito lindo que te asociam a coisas bonitas de tua vida. Compreende? Sim. Você comprou? Olha, eu acho que fez a minha infância ser maravilhosa, porque ensinou a ser uma criança com pureza, né? Ter pureza e estigou muito a minha imaginação e eu acho que colaborou muito para eu chegar aqui onde eu estou, porque eu me inspirei no seu trabalho. Não, 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 fora com isso. E eu sou uma gruda. Não, sou um chapéuzinho vermelho. Outra louca. Essa está pulando corda sem ter corda. Quem é louca? Quem é louca? Quem é louca? Todo sucesso do seriado Chaves se deve ao talento e carisma de cada personagem. Vamos, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Ah, é você. Claro que sim. Perdão. Claro que sou eu. Não me diga que veio cobrar o aluguel. Dona Florinda, que outra coisa eu poderia estar vindo fazer aqui? Pois deixe que eu lhe diga que eu não pretendo lhe pagar nenhum centavo por enquanto. Você tem ideia do que está dizendo? Sim, que nem eu e nenhum dos demais inquilinos pretendemos pagar um só centavo enquanto você não mandar arrumar o cano. Toda vez que chega na vila, leva um sopapo do chão. Eu poderia falar melhor o português, mas a próxima vez já falarei o português melhor. Mas há uma palavra que diz, graças, obrigado. E é tudo. É, Edgar, eu que tenho que agradecer porque se eu sou a pessoa que eu sou, é porque eu consegui pegar a essência que vocês transmitiam no programa. Obrigado outra vez. Eu que tenho que agradecer. De coração, é um prazer. Nossa, não está não acreditando. Assisti você na Sônia. Ontem eu fiquei assistindo e falei, como eu gostaria de estar lá. E agora está aqui de pedir. Que bonita a sua roupa, que roupinha muito louca, era tudo remendado, não valia nenhum centavo, mas a grata a sua olhar. Nossa, eu não tenho nem o que falar. Estou aqui chorando, não sei o que falar. Ah, é muito legal, ainda mais entrar no nosso estúdio, no nosso cenário, vir visitar a Jaque. Ah, é um prazer, assim, incrível, viu? Realmente, muito legal. É todo mundo hoje, nesse clima mesmo de fã, nesse clima de loucura. Está tremendo a Sônia Abrão, ela está aqui, ela está tremendo. Estou tremendo, Sônia. Eu não estou nem acreditando, eu assistindo o programa, eu falei, nossa, que vontade de estar lá, perto dele, de poder conhecer, né? O ícone da minha infância, né? Poxa, é muito emocionante mesmo. Ele é uma pessoa linda. Foi as lágrimas, meu amor? Foi, não teve como segurar, não. Maravilha. Ai, que delícia, muito bom, muito bom estar pertinho dele, sentir esse calorzinho, assim, gostoso, né? Ela falou, poxa, eu assisti, gente, ainda assisto, né? Eu ainda assisto. Não me vou levar dinheiro aqui. Vamos, agora. Próxima parada, Cidade Cenográfica. Qual a emoção de estar visitando uma emissora irmã num país que lhe ama tanto? É como um sonho. Llegar aqui é como virar a uma casa que sientes tuya e que não conhecia. É a dizer, não me sinto estranho. Veo únicamente amigos ao meu redor. Isso é muito bello. Muito pouca gente no mundo pode dizer isso. O que é que não conheço? Não conheço a ele, não conheço a ele. Como não me conheço? Olha, só o chapulim, não contavam com a minha astúcia. É o que eu quero dizer, que nós não nos conhecemos, mas somos amigos. Simplesmente, eu chego aqui no Brasil e sinto que tenho amigos que não me apresentaram. Nada mais. E agora chegou a hora de invadir os bastidores da mais nova novela do SBT. A turma de Canavial de Paixões se encontra com seu barriga. Grande atriz encontrando um artista que faz parte de várias gerações. Não, eu estava dizendo para ele, inclusive, que eu tenho um filho de 15 anos. Ele, piquitico, quando era menorzinho, adorava, adorava o Chaves, né? Foi uma febre, ele adorava. Ele falou, não, imagina, você com um filho de 15 anos. E você, meu amor? Vem cá, vem cá. Como foi ver o seu barriga agora, aqui pessoalmente, juntinho? Ah, é legal, né? Porque eu sempre gostei essas chaves, né? Então, é muito gostoso, assim, ver uma pessoa que você... Eu sempre tive vontade de conhecer, né? Alguém como ele. Ah, obrigado. Muito obrigado. Essa é a palavra que mais eu usava agora. Obrigado. Obrigado, obrigado a todas... E o mais legal é que a gente está podendo ver que são várias gerações, né? Os mais velhos, os mais ninhos, os mais jovens. Tem. Ah, que bom. O que eu te posso dizer, viado? Ah, muito gosto. Felicidade. E vocês são um fenômeno, realmente. É uma coisa impressionante. Não é só no Brasil, não. Eu já tive, inclusive nos Estados Unidos, vocês fazem muito sucesso com o que eu sei. Sim, em todos os Estados Unidos, em os Estados limítrofes, em Califórnia, no México, Arizona, Texas. Eu vi em Los Angeles. Em Los Angeles, exatamente. Eu também estou em Nova York, em Boston, em Philadelphia, em Rhode Island, em Alaska. E você sabe que o México me persegue. Porque o meu grande ídolo foi Cantinho. Exatamente. Eu tenho 67 anos, então o meu ídolo no Brasil é Euscarito. Vocês devem ter ouvido falar, Euscarito. E o Cantinflas, que é o imortal. E vocês agora, que o meu programa entra depois do seu. Ah? É. Eu bem. Eu vou ir a ver. Você daqui, alavanca lá minha audiência. Tchau. Foi um prazer conhecê-lo, viu? Felicidade. Seja feliz aqui no Brasil. Ah, muito obrigado. Você é muito simpático. Muito obrigado. Igualmente. Tchau. Carlos Alberto aqui conosco, um dos reis do humor do Brasil, se encontrando com um formato muito parecido com o da Praça. Exatamente. Eles fazem humor, que é o humor do circo, que não acaba nunca, né? É o humor circense. Humor puro, sem maldade, sem agressão. A coisa que todo mundo gosta. A criança, o jovem, o velho, todos gostam. Inclusive, premiado no Prêmio Austrális de Ataíde, na academia, né? Fui. Fui, até gostaria de agradecer. Você não foi, né, Sônia? A Sônia não foi. Ela ganhou. Realmente, foi um carinho muito grande que eu recebi lá no Rio de Janeiro. Fiquei muito emocionado, realmente. Maravilha, parabéns, né? Muito obrigado, muito obrigado. Tchau. E um dos momentos mais interessantes da visita foi quando o seu barriga relembrou a primeira vez em que entrou no estúdio de TV. Aqui, num ambiente que você conhece muito bem, né? Cenários, toda essa magia da TV. Ah, sim, mas os estúdios e os estúdios olham igual em todos os lados. Em México, em Argentina e tudo o mesmo. O olor a madeira, a pintura. Bate uma emoção, uma lembrança gostosa, uma recordação boa. Ele disse que ele se recorda a primeira vez que ele entrou no estúdio de televisão porque ele era do teatro, né? E ele procurando o Chaves, procurando o Chesperito, até que indicaram a sala pra ele. Revisando o roteiro, eu perguntei, onde está o Chesperito? Onde está o Chesperito? É o Chesperito, é o muito pequeno. Ele estranhou porque o Chaves é pequenininho, ele é miúdo, Roberto Gómez-Boraes. Eu perguntei, você é o Chesperito, eu sou ele. Ah, sim, 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 já te conhecia por os comerciales de televisão. E conversamos e me disse, não te pongas nervioso. Se te pones nervioso, se corta, se repite. Ah, lá, ele disse que a recordação maior é que o Chaves acalmou. Ele estava muito nervoso e falou, não tem problema. Se errar, a gente repete e faz ainda muito melhor. E ele se sentiu à vontade depois disso. Pois é, é a primeira vez que estou ouvindo um estúdio de televisão no Brasil, um estúdio de telenovela, né? E, bueno, espero que entendam isso. Não, todos entendemos tudo e essa é só mais uma parada, que a gente continue o nosso tour aqui pelo SBT. Vamos lá? Isso, 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 isso. Vamos lá, Sônia Abrão. Ah, é, graças. Me sinto bem-vindo. Obrigada, Adelio. Como se diz a gente do Rio de Janeiro? Carioca. Carioca? Yes! Obrigada, Adelio. Me sinto. Restaurante. Agora eu vou te dar uma boa notícia. Qual é? Nós vamos, ó, almoçar. Vamos? Tchau. A panela. A panela. Salsicharia. Ó, eu vou te dar uma boa notícia. A panela. Prova, Eduardo. Nós aqui é de Peru, pero estamos a, em, Zalpa, ou não? É. É. Importado. Edgar, como eu disse lá na parte das novelas, nós chegamos agora no melhor momento da matéria. Ah, claro. Vamos, no melhor, no melhor do dia. Ah, bem. Estamos provando de todo. O que é o que mais me gostaria, assim, da feijoada. A feijoada? A feijoada me encanta, mas não é comida para na noite. Olha só, Sonia, ele fala em feijoada, até brinca, assim, até lambe, assim, os lábios. Só que em Brasil, esse é um significado de que é muito bom a ser assim. Não lhe gusta a feijoada? Não. Me traiciona a língua. Feijoada, amo. Oh, maravilha, então. Ó, seja sempre bem-vindo aqui no SBT, o programa Falando Francamente. Abre os braços, agora a gente vai deixar o seu barrigo Edgar Vivar à vontade para comer. E a gente agradece muito ter acompanhado você nessa visita ao SBT. Ao contrário. Muito obrigado por que hayas venido e me hayas acompanhado. E conhecer estas instalaciones que são maravilhosas. Pero a sua gente é o melhor de tudo. Encontrou alguém para cobrar o aluguel? Não. Não encontrou ainda. Não, não. Você já pagou? Depois do almoço, eu pago. Pois é. Maravilha. Está pronto. Um grande beijo. Edgar Vivar, no SBT, exclusivo para você, Falando Francamente. Falando Francamente. Tchau, Soninho. Eu não posso ouvir o seu nome e o seu recuo mais me lastima. Quero me enxergar a som de guitarra e se detetar. Quantos anos, campeão? Ah, que eu conheci? Não, o que você tem hoje. 26. 26. E todas as gerações já passaram aqui crianças. Olha, isso aqui é uma maravilha. Ver ao vivo é uma coisa inacreditável, né? Puxa. São demonstrações fantásticas. Então, fiquei emocionado. Um prazer conhecê-lo, viu? Muito mesmo. Desculpe, molestá-lo. Desculpe. Desculpe, molestá-lo. Por gentileza, para... Para dos ticos. Dos ticos. Sra. Barriga. Para mim, meu filho e a ninha, a ninha da Jefferson. Aí a galera aqui das companhias de viagem também. Giovanna. Todo mundo aprendendo a falar espanhol de uma hora pra outra. Espanhol. Portunhol. Aqui ninguém fala espanhol, meu amigo. Fala espanhol na Espanha. Aqui é portunhol mesmo. O que o senhor achou do Brasil? O que o senhor achou do Brasil? Momento de tietagem total aqui. Ai, com certeza. Quantos anos? Eu, 24. É sempre assim, né, Edgar? Não, porque eu não sei mais a sorte, cara. Aproveita e fala o que quiser agora pra sua barriga. Nossa. Tivemos, assim, milhões de fãs via internet. Foi parte da minha infância. Tivemos uma reunião de legião de fãs que eram crianças e agora já estão, assim, adolescentes e adultos que... Adolescentes e adultos. Agora com a sua vinda pra cá, todo mundo tava falando a respeito disso de novo. Maravilha. Eu já me evoluí. Mas vou tornarei. É como se... Voltarei. Voltarei. É o Brasil enorme te conhecer. Obrigada. Obrigada. Tchau. Isso aí, Sonia. A gente continua levando pra você todas as emoções da volta do seu barriga pro México. Infelizmente, mas ele volta. Ele volta aqui pro Brasil. Você conhece a senhora barriga? Sim. Ele está de México. Ele gosta muito, hein? Sim. Se chama Chavo de Lucho. Chavo de Lucho. Muito obrigada. Obrigada. Cadê? Cadê? Você tem que mandar beijo. Tem que mandar beijo. Chavo de Lucho. Fala lá. Fala pra lá. Chavo de Lucho. Chavo de Lucho, que vocês sabem, é o nome do programa que o seu barriga faz parte, o Chaves, no México. Duas cariocas aqui em São Paulo não perderam a oportunidade. É, isso mesmo. Estou adorando. Estou apaixonada por seu barriga. Então paga o aluguel agora. Ah, com certeza. Não devo aluguel nunca mais. Como te chamas? Yuxi. Como? Yuxi. Tu conoces? Conoces, sério? Pedir o autógrafo. É pra você. Quem é ele? É o Sr. Barriga. É, você assiste? Você assiste? Você assiste? Gosta do Sr. Barriga? É? Você viu onde o Sr. Barriga? É, falando francamente. É? Certamente. Gravou algum disco alguma vez? Sim, uma bela voz. O senhor... Como você chama? Yuxi. Para Yuxi. O Sr. Barriga é garoto, hein? Então promessa é dívida. Vai voltar. Sim, senhor. Eu prometo solemnemente, em frente da câmera, que quando eu volto, eu volto a falar de português. Eu prometo, me desespero, terriblemente, não poder, não poder comunicar-me, não poder dar graças a toda a gente e perguntar, enfim, tantas coisas. Aprender, me gosto muito, aprender dos lugares onde vou. Agora, eu aprendi muitas coisas, mas eu quero aprender mais. Qual a maior emoção que você teve aqui? A gente. A gente. E as crianças. As crianças são... Como se diz? Gemelas? Hã? Gêmeas. Gêmeas? Sim. Vocês são gêmeas? São mexicanas. São mexicanas. São mexicanas, agora. Minhas paisanas. E quem anda nascendo tão lejos, igual que eu? Que lindo. O que que tá acontecendo aqui? Nossa, elas são fãs. São fãs? Olha lá pra Sônia Abrão. A Sônia Abrão tá te vendo. Você é fã dele? Sim. E o que que você quer? Um autógrafo. Um autógrafo dele. Um autógrafo, uma foto, um beijo. Uma foto, um beijo. Um abraço bem gostoso. Todo mundo, né? Assim, família. Nossa, a família é em peso. Como é? Chega na hora do programa em casa. Nossa, só é e só dá esse programa. E é isso aí, Sônia. Fãs de todas as gerações. Uma verdadeira multidão aqui se formando no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, pra se despedir do Edgar Vivar, o senhor Barriga, crianças, olha, jovens. E agradecendo muito, em nome do Brasil, em nome de todas essas pessoas aqui no aeroporto que estão tendo essa oportunidade de estar ao seu lado, de dizer o quanto nós lhe amamos. Não, não, não sei o que dizer. Não me esperava isso, e... A todos me los llevo aqui adentro, a todos, a você, a você, a você, a você, a todos. Espero volver a verlos muito, muito pronto. E... Quisera poder falar melhor e dizer essas coisas. O único que eu posso dizer é graças. Muito obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus. Também. Tchau. 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 E aí, né, lá se foi o seu Barriga, aqui na Contigo, uma entrevista grande com ele, a nova edição, visita sem querer, querendo, tudo que aconteceu com o pessoal do Seriado Chaves, foto bonita, né, foi aqui no nosso estúdio. E aqui a Chega Mais também, dando uma reportagem com ele, ó, que o Edgar Vivar encanta o Brasil, com aquele garoto que tava vestido de Chaves e ficou um tempão aí esperando pra encontrá-lo. Muito legal. Eu tenho outras mais, depois eu mostro pra você, porque agora eu vou chamar.